Um esporte de arremesso, que exige concentração e agilidade dos praticantes. O gol-bol é um esporte praticado por atletas que possuem deficiência visual. O objetivo é arremessar a bola sonora com as mãos no gol do adversário. Em Campina Grande, um grupo de atletas tem se revelado no esporte. A equipe, preparada pelo professor Divan Almir, é formada por alunos do Instituto dos Cegos. Eu comecei no Instituto como voluntário, permaneço como voluntário e, assim, é uma coisa que engrandece. Se você tiver qualquer experiência, com qualquer deficiência, que eu já trabalhei com várias deficiências, agora o cego em si é algo especial que, assim, conquista a gente. Eu quero permanecer aqui junto com o grupo, não faço questão, cedo alguns horários, viram para cá e eu vou dizer uma coisa a você. É gratificante, mas está com eles. O gol-bol é uma modalidade esportiva que tem ganhado cada vez mais adeptos aqui no Instituto dos Cegos. Gustavo e Emerson são dois exemplos. Conheceram o gol-bol e acabaram se apaixonando. Hoje, sonham com a carreira profissional. Como todo atleta, a gente sempre quer ir para uma seleção, com certeza, futuramente. E o seu desejo nesse esporte, o seu projeto no gol-bol? Conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro e chegar à seleção. Duas vezes por semana, os atletas participam de treinos que acontecem num espaço improvisado. A força de vontade é maior que as limitações da equipe, que praticamente não dispõe de materiais esportivos. A gente não tinha nenhuma bola. Depois da reportagem, a gente recebeu a doação de duas da Cegel. Hoje falta uma calça adequada, um equipamento de segurança, luva, luva não, é joelheira, cotoveleira, falta camisa, óculos que é utilizado no jogo. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente tem ainda é material. As cotoveleiras e joelheiras são divididas entre os atletas. Alguns não possuem sequer óculos de proteção. E nenhum deles tem a colquilha, protetor genital usado nos treinos e competições de gol-bol. Não bastasse isso, o grupo ainda sente dificuldades para participar de competições. Mesmo se preparando para participar do Grand Prix, que vai acontecer no final deste mês de setembro em Recife, a falta de recursos para a viagem tem deixado a equipe insegura. E motivados pelo sonho, eles seguem treinando. E procuram vencer a cada dia as dificuldades, esperando que o bol receba mais incentivo e apoio por parte da sociedade. Nós recebemos, aceitamos para a equipe de gol-bol doações, seja lá material, material de segurança, o material comum, o óculos que eles usam, o óculos de motoqueira, aí a gente faz adaptação. Então, quem puder e quem quiser vir fazer algum tipo de doação aqui, nós estamos aqui de braços abertos para receber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho